A CIDADE NO BRASIL Sim, é verdade? Sim, eu não veja Ele tem uma forte Sim, eu vejo que é um bom padre ele te cuida muito bem Sim, glória é nando, mas eu antes me tentei falar com o papão Mas eu tentei mais, eu sempre me tentei mais e mais E que isso é mais pior, que eu não tenho mais Você já ouviu o que eu faço? Sim, então até a tempos de novo eu me chamo do amor e a colher, o que é isso? Uau! Me noto só esse aí. E qual para você gostar, por um primeiro ou outro? Me nota nem para nada. Glória a Deus, você vai me cambiar a voz de você. Você vai me mudar a voz? É assim, não? Ah, me te vai contar o meu testemunho. Ah, ok. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL